Ah, acho que isso precisa de eletricidade. Que legal, gerador. Ah, certo. Vamos ver. Yeah! Boa, Mike. Boa. Boa. É, você é um cheque? Ai, suspeito. Amoril. Ei. Boa, gente. Que se abram os portões. Bem legal, né? É. Com certeza isso é incrível. É isso aí. Eu toco sucesso. Da Ana e Beth. Achei que tinham se livrado. Porra, eles nunca fecharam a casa. Ok. Tô arrepiado agora. Eu espero que esteja aqui. Bom, onde estiverem, sei que estão felizes por estarmos pensando neles. Isso é bem gentil da sua parte. Tá, mãe. Ok. Você ouviu isso? Teve um grito agora. Acho que não vai dar pra chegar na cabana com o caminho bloqueado assim. Nem pergunto que eu vou voltar. Eu já levo o seu ticeira pra beber um chocolate e sentir com a ele. Ai! Jess! Caramba! Porra! Ei, Jessica! Eu tô bem. Puta merda! Você me assustou. E como eu acho que me senti? Você não bateu a cabeça, né? Até eu te sei e ainda tenho todos meus sete membros. Ah, tá. Dá pra sair? Hã? Não sei. Não tô conseguindo ver nada aqui embaixo. Empurre o carrinho. Então, o heróico eu vou pular. Empurre o carrinho. Eu vou pular. Se eu pular e ir lá... Provavelmente... Ai, caramba! E agora, hein? Tão celoso. Empurre o carrinho. É pra mulher empurrar aquele carrinho. Mas se ela empurrar aquele carrinho, se tiver alguma coisa... Heróico, eu vou pular. Mas se eu pular... Quem que vai tirar a gente daqui depois? Vai morrer os dois? Não, vai heróico, né? Ai, caramba. Ai! Você viu o cara do Leia, eu acho. Ai, eu... Eu não sei mais, dois gemelos... Não era desse jeito. Ah!